Olha só que legal, né? Ela estava explicando aqui sobre a diferença entre os prédios mais antigos e os prédios novos. Olha só, aquele dali, que é o CN Tower, é um prédio muito famoso daqui, né? E eles têm uma coisa aqui, queremos construir o prédio mais alto. Agora a gente vai subir no elevador da CN Tower, vamos ver como é que é isso? Estou assustado? Sim, é muito legal. Ah, eu estava contado... Não, é a mesma coisa que eu ia perguntar. Não, é, na verdade, esse, aparentemente, esse condo aqui, o Slanted One. Olha que nervoso, você vem andando... Ai, como é que faz pra pisar aqui? Ó, é de vidro. Vou lá embaixo. Gente, aqui tem um negócio que as pessoas vão lá pra cima, tá? E aí prende, a pessoa não acorda e ela fica ali, ó, na beirada, tá? Pra ver a vista. Só que não dá, não, gente. Olha lá, nem vai ter coragem, ó. Pagou, tá lá, mas não vai. Olha, agora tá dando instrução que eles vão, sei lá, sentar pra fingir que tá caindo da torre. A cara deles é a menor, muito felizes. E aqui, como é muito frio, eles construíram uma estação de trem, né, que hoje também é uma estação de metrô, tá? É que a Union Station, em frente tem um grande hotel, tá? Aqui vem as pessoas famosas e tem um túnel que liga um lugar ao outro. Assim as pessoas não passam frio, então eu comprei aqui pela rua. A gente acabou de entrar aqui por esse túnel, né, ele liga aqui, ó, um lugar ao outro, entendeu? Ó, aqui, estamos em outro lugar, mas ela tá falando ali. Eu passei aqui numa loja chamada Etneme e eles têm uma parte de casa, né? E aí eu vi esses talheres aqui que eu achei lindos, olha. Tem uns que são todos pretos, outros rosa, rosa, rosé não, outros dourados, né? E olha esse daqui que engraçado, ele já tem cara de velho. Ou seja, com esse talher você não precisa se preocupar, ó, em botar na máquina de lavar louça, entendeu? Não vai estragar, ele já vinha estragado, gente. Maravilhoso, tá na moda isso. Sabe o que é melhor? Vem nessas lojas e sair de mão vazia, não compra nada, gente. Ó, cheguei aqui na tal loja que eu falei com vocês, que se chama Solutions, né? Ela é, pelo que eu entendi, uma imitação da The Container Store dos Estrataneiros aqui no Canadá, entendeu? E aí ela tem produtos de organização aí pra casa. E a primeira coisa que eu vi aqui, que eu achei bem interessante, foi que às vezes a gente precisa daquele espacinho assim a mais embaixo da cama pra guardar algumas coisas, né? E aqui tem algumas peças que você coloca embaixo da cama pra ganhar uma altura. Ó, esse daqui, ele é de plástico, tá vendo? Tem quatro, e aqui no caso a pessoa colocou embaixo de um berço, né? Aqui em cima já tem um de madeira, ó, que eu achei até bonito, ó, e ganhou bastante espaço, tá vendo? Então se tá faltando espaço aí na tua casa, de repente tudo que você precisa é ganhar um pouquinho mais de espaço embaixo da cama, né? Um pequeno complemento que você não precisa mudar nada na sua casa, é só levantar um pouquinho a cama. Agora, como todo espaço na nossa casa que a gente ganha, não é pra comer uma tralha, hein? Ai, ai, ai. Só pra colocar a coisa que a gente realmente usa. Olha que ideia bacana, esse daqui, ó, isso daqui é pra você reparar qualquer tipo de madeira, então vem várias cores de madeira, tá? Tanto em caneta, quanto tipo um giz de cera, pra você tirar aqueles lasquinhas. Olha que massa isso aqui também, ó, isso daqui é um negócio que você pode colocar, são prateleiras. Você pode colocar, vem um móvelzinho já, tá? Você coloca dentro do seu armário, do seu closet, né? E ganha espaço de prateleiras, tá vendo? Bem bacana, né? Agora, se você não tiver isso pra comprar, dá pra pedir pro marceneiro fazer também, né? Bem bacana. Ó, aqui tem aquelas divisórias que eu já mostrei várias vezes pra vocês que tem no Brasil, só que essa daqui é de madeira, tá vendo? Ela é uma divisória pra dentro da gaveta, assim, extensível. Bem bacana, uma madeira bem bonita. Ó, e aqui tem aqueles organizadores maravilhosos que eu mostrei pra vocês esses dias também, numa outra loja, todos da linha da Interdesign, tá vendo? Várias caixas de tamanhos diferentes, pra usar não só em gavetas, mas também em geladeira. Eu gosto muito deles em geladeira. Aí você tá aqui de boa olhando as coisas e tal, mas sempre tem um olho que puxa pra um negócio de organizador aqui no final da prateleira. Olha que lindo isso, gente. É um pendurador de banana com macaquinho. Ó, que fofo. Por acaso, o lugar de casaco é pendurado na cadeira da sala de jantar? Que em casa não é, não. Deixa eu te contar um pouquinho disso. A gente tá viajando, passando alguns dias de férias, e a gente sempre gosta de ficar, assim, num lugar que se parece um pouquinho mais com uma casa, né? Então, o que que tava acontecendo? Igual acontece na nossa casa, né? A gente entrava por aquela porta ali e jogava os casacos aqui, ó, em cima dessa cadeira. Então, o que que aconteceu? Pé, sinal vermelho, detectado um lugar de bagunça. Não dá, tá? Então, nesse momento, eu tirei 15 minutos, que eu sempre falo, né? Pra poder reorganizar aqui o apartamento. E, ó, foi super 15 minutos mesmo. Eu cheguei da rua, ó, você vê que eu tô aqui ainda arrumada. Dei uma aula pras minhas alunas, uma aula ao vivo, né? E aproveitei esse tempinho antes de sair pra jantar, pra poder reorganizar tudo aqui. A primeira coisa que eu fiz foi... Os casacos que estavam todos vindo pra cá, ó, saíram daqui e vieram pra cá. Aqui tem uma entradinha, que tem os cabides, tá vendo? Ó, que tão todos aqui, ó. Então, esse daqui também vai agora pro mesmo lugar. E aí, ó, fechou essa porta. Ó, aqui esse armário fechou, tá arrumadinho, entendeu? E ele fica perto da entrada. O que é muito legal, né? Porque tudo que a gente usa pra sair de casa e assim que a gente volta tem que guardar, fica aqui na entradinha. Outra coisa que eu percebi foi que quando a gente chegou tinha uma mesa montada pra 4 pessoas, né? Só que só estamos nós dois aqui. Então eu tirei dois lugares da mesa, tá? Até pra sobrar espaço se a gente quiser comer alguma coisa, eu vou estar aqui. E poder fazer a refeição só nós dois. Por que que eu não deixei tudo ali? Porque isso é tralha, né? Deixar mais um monte de coisa montada em cima da mesa é totalmente desnecessário. Então eu guardei essas louças e deixei somente o que a gente vai usar. Tá vendo esses desenhos aqui no chão, ó? Então, as pessoas ficam andando aqui, ó, igual umas malucas. Mas a história daqui é legal. Eles dizem que tem uns labirintos aqui no meio desse... de toda essa calçada. E isso daqui significa... a representação é da vida, né? Porque ela só tem uma entrada, tá? E só tem uma saída do outro lado. Mas o que acontece aqui no meio, pra cada um é diferente. Vai, Lu. Vai, Lu. Música